Olá pessoal, o meu nome é Carlos Correia e hoje trago-vos a análise deste smartphone da Cospet e eu estou a fazer uma brincadeira, ele não é um smartphone, é um smartwatch, é o Cospet Ótimos 2 no entanto eu estou a dizer que isto é um smartphone porque praticamente com este smartwatch vocês têm um smartphone no pulso. Estamos a falar de um smartwatch com um processador MediaTek que tem 4GB de RAM e 64GB de espaço interno. Digam-me se não existem smartphones que conseguem ter menos RAM e menos espaço interno que este smartwatch. Estamos a falar de um smartwatch que vai no pulso e tem sistema operativo, ou seja, tem Android 10.7, pelo que eles indicam, ou seja, Android 10. Além disso tem uma câmera de 13 megapixels e tem uma bateria de 1260 miliamperes. Ou seja, o ponto mais negativo que vocês podem estar a ver é que se estiverem a utilizar Wi-Fi, se estiverem a utilizar Bluetooth, se estiverem a fazer chamadas sim, porque isto também dá para me pôr um cartão SIM. Se estiverem a fazer isso tudo, claro que a bateria não vai durar muito mais que um dia e se calhar até vai-vos durar meio-dia. Vocês vão ter que estar a carregar, depende da utilização que lhe vão dando. Como o smartwatch, ele funciona praticamente da mesma forma que os outros smartwatches, ou seja, dá para vocês verem as vossas posições, verem o track dos passos, dos batimentos cardíacos, ou seja, tudo que vocês costumam fazer num smartwatch mais tradicional funciona. Também dá para ligar com o smartphone para recebermos notificações, utilizando mais de uma vertente de smartwatches, ou então podemos utilizar, além de standalone, em que não vamos precisar de praticamente nada, fazemos a instalação das aplicações diretamente no smartwatch, e fazemos também a gestão, fazemos chamadas, ligamos o Bluetooth, tiramos fotografias, mas neste ponto, vamos ser raros, eu acho que acaba por ser um bocado um gimmick, no sentido de o ecrã é demasiado pequeno para fazermos as atividades que costumamos fazer num smartphone. Ou seja, ele dá para fazer isso tudo, mas depois na prática não vamos conseguir fazer maior parte das coisas. Isto porquê? Porque as aplicações, por exemplo, não estão otimizadas para um ecrã de 400x400, que acaba por ser a resolução que este ecrã tem. Eu vejo isto como uma gadget engraçada para falar, para fazer a review. Se calhar para quem quer ter, digamos, um brinquedo tecnológico diferente, mas no dia a dia não vai utilizar isto como se fosse um smartphone, vai utilizar isto como se fosse um smartwatch. E para isso o que é que vai fazer? Vai ver notificações, vai fazer umas chamadas, vai ver os passos e acaba por ser em interligação também com o smartphone e vai fazer praticamente tudo no smartphone. Portanto, eu vejo isto como uma mais-valia, por exemplo, para quem costuma correr e não quer levar o smartphone, ou então por exemplo, para quem sai à noite e não quer levar o smartphone e leva o smartphone no pulso. Quem vai correr também leva o smartphone no pulso. Agora, se vocês vão estar a utilizar o smartphone para ligar o smartwatch e para fazer de smartwatch, vamos ter aqui RAM, espaço interno, vamos ter o processador, vamos ter o sistema operativo que não vamos estar a utilizar. Portanto, vamos estar a pagar mais por ele e não vamos dar a utilização que lhe podemos dar. E depois também a utilização que lhe podemos dar. Em termos práticos, por exemplo, eu experimentei e eu consegui instalar aqui o GeForce Now e consegui instalar, por exemplo, o Cyberpunk no GeForce Now, em que liguei um gamepad e consegui jogar. Agora, quem é que vai, na realidade, jogar em 400x400? Ou seja, dá para mostrar que dá para fazer estas coisas, por a correr, por exemplo, o Kodi, por a correr filmes, ver o YouTube, mas não é que era tão pequeno, eu acho que não vai ser prático fazerem. Portanto, é aquela questão, se vocês vão comprar isto para ser um complemento do smartphone, não vale a pena. Estão a dar muito dinheiro e vão estar a fazer poucas funcionalidades. Agora, se vocês vão utilizar isto como stand-alone e vão realmente colocar aqui um cartão e vai ser mais para aquelas atividades em que não querem levar o vosso smartphone, querem só levar o smartwatch para fazer de smartphone e assim conseguem fazer ainda mais mais coisas, claro, com mais dificuldades, mas conseguem pelo menos fazer chamadas, conseguem receber chamadas, conseguem usar parte do GPS, por exemplo, algumas aplicações. Nesse caso, eu acho que até tira um proveito. Agora, com isto, o que é que eu quero dizer? Claro que isto é a minha opinião, mas com isto eu quero-vos dizer que, no dia-a-dia, para quem está à procura de um smartwatch para ser uma extensão do smartphone, este, se calhar, vai ser um bocado caro porque vocês vão ter muitas mais funcionalidades que depois não vão utilizar. Ou seja, estamos a falar de um smartwatch que tem 4 GB de RAM e 64 GB de espaço interno. Vocês têm mais espaço e mais RAM do que muitos smartphones que andam aí de gama média, por exemplo. É claro que o processador é pior. Mas se pensarmos que temos aqui Bluetooth, temos câmera, temos Wi-Fi, temos GPS, ou seja, tudo incorporado num equipamento tão pequeno, claro que não conseguem ter depois um preço barato e para a utilização que vão dar. Se não utilizar isto tudo, acaba por ficar caro. Mas como eu estou a dizer, isto é sempre a minha opinião, com um equipamento, o equipamento é excelente, é um espetáculo, podemos fazer isto tudo num equipamento tão pequeno. É claro que ele é um bocado grosso. Dá para ver que não é como os smartwatches mais tradicionais que não costumam ter tanta coisa. Agora, não nos podemos esquecer que nós podemos fazer o mesmo que fazemos num smartphone. Claro, num ecrã mais pequeno, mas dá para fazer isto tudo. Se vocês virem isso como mais-valia, então este smartwatch é para vocês. Se vocês só querem ter uma extensão do smartphone, estão a pagar muito por um smartwatch. No entanto, a tecnologia está toda aqui, funciona toda bem. As aplicações, claro, que ainda não estão totalmente otimizadas. Há aplicações que não os vão aparecer e há aplicações que não vão funcionar tão bem com o ecrã tão pequeno, mas como gadget, como coisa... para quem gosta de tecnologia, gosta de coisas diferentes, é algo que é totalmente diferente do que nós costumamos ver e funciona. Isso é verdade. Funciona. Agora, se funciona bem para tudo, depende do que vocês vão utilizar. Mas pronto, pessoal. Está aqui a minha opinião, como sempre. Eu gosto de variar. Se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem-nos nos comentários. Subscrevam o canal para o canal receber novidades e vemos no próximo vídeo.